Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, e dessa vez aqui mais um vídeozinho, mais um nosso querido... Querido o que? Animes de novo? Um anime novo aí da temporada, cara. Vamos lá, né, véi? E qual é o nome do anime? É o Akuyaku. Yakuyaku, exatamente. É o Akuyaku. O que eu falei? Akuyaku. Como é que é? Akuyaku. Entendi. É, véi. Você tem que aprender a pronunciar de jeito. Desculpa, é que eu não falo japonês plenamente que nem você, né, cara? Ah, você tava treinando, véi. Mas galera, sem enrolar, que já enrolamo muito, né? Aquele like se for fortalecer. Não esquece de escrever aqui embaixo. Ativar o sininho de minha lembrança se não ativou. Se tornar um membro é muito importante. E também é claro que se der, né, acompanha o canal que vai ter uma nova temporada. E muita coisa bacana tá chegando, né, véi? Sim. Ela já tá começando. Esse daqui é o primeiro anime, né? Mais um Isekai. Aí, tá ligado? É o que aparenta. A menina vai tá no jogo. Mas antes de ir, lembrar todo mundo do sistema de membros. Que esse primeiro EP que o React saiu mais cedo pra eles. Eles também têm acesso a mais de 600 vídeos exclusivos, sim. Cara, vai ter mais de 600, né? Virou 600, porque a gente não tava de olho. É pra vocês verem. Tanto conteúdo que a gente até perde a noção. Além disso, né? Tudo do canal de forma antecipada. Então, vale muito a pena. Você vai ajudar a manter o canal aqui de pé. Pra quem já é membro, é só agradecer pela força. Muito obrigado de coração. Um agradecimento mais que especial fica aí pro Gabriel. Cara, dá uma força enorme. Obrigado de coração pela força, por manter o canal. Obrigado a todos. E vamos lá, né, cara? Uhum. Foi muito bem dito, cara. Muito esse apoio incrível. Vocês vão pra gente melhorar mesmo. Precisamos agradecer. Você é muito brabo. E agradecer especialzão no Gabriel da Massa. Que dá esse apoio. Já não é de hoje, né, cara? Como a gente bem, muito bem fala. Cara, pô, fortalece a nós aqui de muito tempo. A gente fica muito grato a isso. Bora lá. Manda que era chinesinho, então. Let's go. Ok, cara. Vamos lá, então. Um. Dois. Três. Vai. Um. Um. Dois. Dois. Três. Nossa, mano, tava muito alta. Formatei o PC. Aí, tipo... Resetou o volume, mano. Quando vai no 100%, meu Deus. Passar o Tífano. Qual que é o tema desse anime, cara? Você que é o Sinopse Mane? É o Isekai, pô. É... Ela se encontra num jogo que ela... Vai. Lembra um pouco de um anime que a gente parou de ver no EP3. O Otomi Game. E lá também a menina vai pro jogo. Morreu. Você cai, né? E tem que morrer, né? Ah, o Switch. Que Switch, cara? É Switch, pô. PSP ali, pô. Mas isso também lembra do Otomi Game. Não o da menina. É que tem o mesmo nome do cara, né? Do Barto Forte. Nossa, o Barto Forte era muito bom, velho. É. E ela vai entrar no corpo da antagonista. Que legal. É igualzinho o Otomi Game da menina. Já é da segunda parte. Então, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Aplantar o lugar. É contra-se. Aplausos. É isso mesmo. Mais para o outro lado, né? Claro que parceiras é muito sabido. O... a cabeça erguida aí ela já conhece que rola né mas que ela conhece que rola agora ela é lá aí né sim E aí o cara mas eu tô pensando se eu vou entrar no mundo esse aí né vou fazer uma 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 situação inversa aí né que nem quando é o do o bar o forte lá do protagonista lá cara eu não ia me importar com romance com essas paradas mano porque cara não ia dar tempo de gostar de alguém aí tá ligado para fazer E aí E aí o cara é copa de montano a E aí 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 Mas ela deveria ir aos poucos, ela já está indo direto para a boca do inimigo? Sim, é rolando. É vampiro, né? É como o cara achou de show off, né? Pra que isso? Vai fazer uma gracinha, né? É. 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 Aparecida do boneco, né? É. Não da pessoa que entrou dentro do boneco, né? Não, dela a gente viu, ela estava lá. A gente viu muito por cima, né? A gente não sabe por que ela estava lá, a gente não sabe por que. Mas provavelmente encarnou aí, né mano, no jogo. Não, isso já é pato, já. Porque ela é dentro do hospital, ela faleceu, né? É. E a gente está acostumado, né? E você cai sempre assim, ainda que não foi uma cena de ser atropelado, né, mano? Porque é o que mais costuma ser. Eita, isso é perigoso. Mais ou ruim aí, mano. Cara, é meu irmão do loiro, é isso? Eu acho que é. Caramba, não imaginava. É, para ela é um bad end, né? É, então, acabou de conhecer. Ela tem que explicar, mano, que ela sabe, falar que ela vê o futuro, que ela sabe do futuro. Ela fala não. Ela fala não. Ai, mano, é a Cinderela aqui, ó. Só falta ver um vestido branco. Ah, o cara rindo no fundo. Ô, teleportou, mano. Ele deu um não e vai chamar para o bagulho. Mano, que cara insano, velho. Que cara paia, né? Dois quilômetros. Caramba, por que ela não chega de, mano, ela fala, mano, ó, eu sei do futuro. Cara, ai, caramba. Isso me dá agonia, cara. Porque eu não ia secar assim. Eu não ia secar assim. Eu ia abalar, irmão. Eu ia ganhar poder, eu ia ficar forte. Mano, não forte, não necessariamente forte fisicamente. Ou forte magicamente, ou forte, tipo assim, forte naquele lugar, mano. Porque eu saberia ver o futuro, cara. Isso é muito roubado, cara. É. Mas você sabe o que é mais roubado do que isso, mano? É o sistema de membros, né? Aí não tem nem como, né? Com certeza. Se tornar membro do canal é muito roubado, né, cara? Fala mais um pouco sobre ele, então, mano. É bem, então. São mais de 600 e 10 exclusivos. Tudo do canal de forma antecipada. Então, quem puder aí vai estar ajudando a manter o canal de pé. Então, quem puder aí vai estar ajudando o canal de pé. Ela vai conseguir, ó, a minha... O Maia, ó lá. É o pássaro falando, Maia. Esse cara é bom. Esse cara sempre caiu. Ah. O Maia, ó lá, 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 ó Sem livro Cara, eu te falar que o anime tá interessante Tá, tá Cara, eu achei que ia ser Cara, na introduçãozinha do começo Depois que deu a intro Eu achei que ia ser um anime meio Mas cara, tô gostando Tá engraçadinho, tá legal Tá legal ver se a relação tá sendo conquistado O Lorde Demônio aí Sim É porque ela quer uma coisa em troca Mas eu também não Mas eu também acho que ela seja uma pessoa boa Não é uma pessoa que você está desesperada Só pra Ela é É aquela parada, né mano Ela tá tentando atingir o objetivo E não ir de vez Pô, esse TP é muito quebrado Mas isso daí é uma coisa que é meio Claro que a gente percebe Mas tá misturando a memória das duas Tá ligado Apesar que eu acho que a verdadeira A menina do hospital Eles não vão misturar mais a memória Tá ligado Pô, tá embolinando o cachorro, velho Então Nada a ver, velho O cara é uma piada O cara fala Ah, pode ser o filhote Mas ainda é um finir Ele vai te despedaçar no meio O bicho não consegue nem morder a mão dela Ah, cara Brincadeira Isso aqui não pode Tá vendo Tá vendo É, esse daí Esse é esse pedaço É Pô, mas esse portal é muito conveniente Né O TP Muito, muito O pior é que ela tá com o personagem manchado, né Ela era realmente ruim O personagem dela É De todas as costas pra esse cara E se mostrar o dedo meio pra ele E ir embora É Ah, interessante Vai vir salvar ela, né Vai vir tirar do celular É salvar, né Mas tirando dessa situação Tá vendo Na frente dos caras Cara, mas você vê como os caras vão ser pouco importantes pra história Que como ela é muito bem desenhadinha O Lorde e o Demônio também Mas os traços do príncipe lá É bem Bem simplesão, né É Eita, cinderela Ai, ai Ai, ai Luan, dá um Pegasus, mano É Sabe o que que é da hora Ver a reação dos outros Devia mostrar O que que os outros personagens Tão pensando em relação a ela Se vai mudar Tipo a cabeça Dela ser uma pessoa ruim Cara, mas acho que Dois coisas que vão ser claras O fato que vai ter uma paixão mútua Entre ambos, né É E que eu acho que talvez Ele não vai mais Atacar o mundo dos humanos Porque ele vai começar A ser uma humana, né Então vai ver que os humanos Não é tão ruim assim Nem todos, pelo menos, né Uhum Uhum Aí, ó O que você queria Ela fala Vai considerar ela Como doida Só que não desse jeito, né Cara Ela foi um jeito Muito escrachada, né Só me lembra um pouco De Call of the Night Lembra, né Só tá invertido Os papéis Geralmente lá É o Puta, esqueci o nome Do protagonista Mas não veio Yuta na cabeça Mas não é Yuta do Jujutsu E aí Ele gosta Ele gosta Ele gosta Demais Vários cometas É um Emaranhado de cometas Cara Eu vou falar Que de animação Tá bom, mano Tipo Os traços Do personagem Tá muito bem desenhado O Fenrir Também lá Eu gostei, mano A protagonista O cara A única coisa Que você falou Eu diria Eu diria que ela Já aniquilou Esse possível End Não Não porque Ela É Ela não vai ser mais morta Pelo Lorde Demônio, né Mas ela Certamente ela morre Quando tem uma guerra, né Sim, aí já é outra coisa Cara Mas pra EP1 Foi show, viu Foi show, mano Foi Falei Melhor do que eu esperava Se eu pôs É Achei que ia ser bem pior Não achei que ia ser bem pior Não, calma, calma Eu achei que ia ser um anime Pior Achei que ia ser um anime Meia bomba E acabou que foi um anime Que eu gostei bastante E fiquei Antes de mais, tá ligado É, eu também E esse daqui Claramente é focado Pro público Feminino, né A protagonista Tudo é mais O Tommy Mas é aquilo, né, cara A gente aqui no canal Nós traz tudo Se a galera quiser Que nós continua Pra mim, cara Mesmo sendo focado Pro público feminino Eu gostei do primeiro EP Então Pedir pra galera Deixar o feedback De acordo com o feedback A gente determina Se vamos continuar ou não Né, velho Uhum É muito importante Esse feedback Pra você deixar aquele like Comentar Que vai estar achando E é isso Muito obrigado De coração E valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento Mais que especial Pra lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras Pra ele Muito, muito obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento Valeu por estar ajudando A manter o canal De pé Exato Mano Cara Sem palavras Gabriel Você é um Mano Uma lenda Entre as lendas Como já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você Que você merece muito Cara Obrigado por confiar Tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre Apoiando a gente É isso Fica